Hoje eu tomei uma decisão que vai afetar aqui todo o futuro desse canal, e também a minha experiência com o jogo Tibia. Se você viu o vídeo de ontem, você sabe que eu tô afim de jogar Tibia durante 6, 8 horas por dia, eu tô com muita vontade de criar conteúdo focado no global, trazer experiências e coisas novas pra vocês. Mas eu preciso ser sincero com vocês, eu tenho jogado ali durante 3, 4 horas, já tenho ficado cansado, enjoado, talvez seja porque a gente joga Tibia há tanto, mas tanto tempo, que é difícil a gente sentir aquela sensação gostosa que a gente sentia de passar 5, 6 horas jogando e nem ver o tempo passar. Talvez isso tenha a ver com o nosso amadurecimento, com a nossa idade, mas de fato eu quero sentir isso novamente. E não entendo errado, não é que eu não gosto de Tibia, eu sou apaixonado por Tibia, mas dá ali 3 horinhas de gameplay, eu já fico meio empapuçado. Então nesse vídeo nós iremos matar 2 coelhos com uma caja dada só, e eu preciso da sua opinião, tá? O primeiro é que nós iremos colocar o Master Sorcerer no bazar, tá? Então muita gente tem a dúvida de como você faz a avaliação na hora de colocar um personagem no bazar, isso você vai ver nesse vídeo, e você vai ver o meu próximo passo. Eu acredito que você vai gostar. Um minuto de introdução, mas bora pro vídeo. E o Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. e tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item, o Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. Cara, eu tô muito animado, e fazia tempo que eu não ficava animado assim por causa do Tibia. Cara, só o Tibia pode trazer essa sensação pra gente, né? Mas vamos lá, vamos à primeira parte que é a venda do Master Sorcerer. E não é esse Master Sorcerer, rapaziada. Aqui na nossa conta nós temos vários MS, né? E esses MS, eles são feitos pra gente fazer tutoriais de hunt, utilizando um personagem do level adequado. E percebam que o empregolista, ele é 612. Então não tem necessidade nenhuma de eu ter um personagem level 640 que eu não uso. Então é esse personagem que nós iremos fazer a venda nesse exato momento. Mas existe um propósito por trás dessa venda aqui. Começando com a venda do personagem, de uma maneira bem simples pra vocês entenderem como faz a avaliação, quando você tá vendendo o seu personagem porque às vezes você tá saindo do jogo, desistindo do jogo, ou qualquer outro motivo, você passa por dois processos, né? Que é primeiro, você vendeu os seus equipamentos. É muito importante que você faça esse processo. Por quê? Porque se você colocar o preço do equipamento na hora de vender o char, existe dois problemas. Um, o char fica mais caro e a sua quantidade de clientes acabam ficando mais baixas. Dois, às vezes você tem que colocar já um preço mais baixo desse item, quando você vai colocar no bazar, pra chamar a atenção do comprador. E três, a Cipsoft, além de pegar 12% de taxa do seu bazar, vai pegar 12% de taxa dos seus equipamentos. Então, é interessante que você limpe o char antes de colocar no bazar. Dito isso, nós temos a seguinte variável, né? Eu tenho aqui vários itens, várias coisas no meu personagem, olha só, vários set, várias coisas, que eu poderia, de fato, vir aqui no bazar, colocar aqui pra vender, fazer essa venda e depois comprar Tibia Coin. O que já daria aí, inclusive, já é um adianto do faturamento. Caramba, tem... Mano, tá acabando os coins nos servidores do Tibia, cara? Olha aqui, tem 4 mil Tibia Coins aqui em Calibra, mano. Pausa na coisa aqui, vamos ver em Antica quantos coins que tem, mano. Pausa, pausa, pausa técnica e rápida, tá? Pausa técnica e rápida. Rapidinho em Antica aqui, gente, ó. Coin. Eita, olha lá, oitantinho de coin que tem em Antica. Mais um, só, só mais um. Vamos pegar a Obscubra. Só mais um, depois eu vou voltar aqui o foco do vídeo. Nossa, o cara perde o foco, meu. Ô, louco, mano, que cara à toa. Não dá nada não, né, mano? Nós é tudo amigo. Não, mas aqui tem 50... Ah, mas esse cara de 50k aqui também tá chutando o balde, né, velho? Mas caramba, velho, caramba. E é tipo assim, ó, 38, muito fora, tá ligado? Enfim, esse não é o assunto do vídeo. Então, voltando aqui para o... Para o... Cadê o meu personagem que a gente vai pôr pra vender? Diose. Então, voltando aqui, pessoal. O que que eu vou fazer aqui, nesse momento? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como esse personagem aqui específico, ele é pra gravação, ele é no mundo Calibra, tá vendo? E dentro do mundo Calibra, eu tenho outros personagens de gravação, ó. 250, 300, 400, que são os tutoriais de Sorcerer que a gente faz. Então, pô, pra eu continuar fazendo esses tutoriais, eu uso um set pra todos esses personagens, sabe? Então, o que eu vou fazer é não vou vender o set, tá ligado? Eu vou colocar tudo aqui dentro do DP e vou colocar aqui, né? Vou ver se tem mais alguma coisinha aqui, ó. Acho que tem um pouquinho de loot aqui, mas não dá nada esse aqui, não. Talvez eu coloque ali depois. Mas, basicamente, é isso, tá? E eu vou mandar, então, essa parcel pra outro boneco meu aqui. E, mas, se você fosse vender o seu personagem, você venderia os itens e compraria a Tibia Coin. Igual eu expliquei, beleza? Ó, terminei de limpar o boneco aqui. Agora, vamos ver o preço que a gente coloca no bazar. Olha como é simples. A gente vai ver o level do personagem, que é 641, e o Magic Level, que é 110, tá, gente? É 110, deixa eu pôr aqui pra cima, porque ele tem 110, mais 2 de loot e mais 2 aqui da roda de habilidades. Então, 110 de Magic Level. Agora, como que eu calculo o preço dele pra pôr no bazar? Olha como é fácil a gente ver o preço pra pôr. Eu abri o site que chama Echevopan, tá? Igual a magia de fazer food. E vou apertar aqui em histórico do bazar. Aqui em filtros, eu vou marcar apenas com lance, sorcerer, opcional PVP. Aí, eu não vou marcar nem verde e amarelo, porque o meu é amarelo. Se o meu fosse verde, eu ia colocar verde, mas como o meu é amarelo, eu vou deixar os dois, porque o verde pode ir pro amarelo e tal, então vale a pena eu deixar o preço dos dois. Eu vou colocar mínimo level 620, que é um level aproximado do que eu tenho, e máximo level 680. E a cachorra atrapalhou a gravação, mas vamos continuar aqui. E o skill, eu vou colocar ali, eu falei que eu tenho 110, né? De 107 a 115, que é uma variação legal aí, então, tá? Então, partindo disso aqui, nós temos aqui, então, já os nossos resultados, certo? Então, agora a gente aperta aqui e nós temos aqui, então, diversos bids que ocorreram dentre aqui os parâmetros que eu coloquei, né? E nós percebemos que, por exemplo, dia 17 de setembro, saiu um personagem extremamente semelhante ao meu por 4.700, mas também saíram personagens mais caros, como esse aqui em Bona, por dia 17 de setembro, que é hoje, com dois de mais que level a mais e tal, e ele acabou saindo aqui por esse valor aqui. Existem outras variáveis que a gente pode considerar como charm points, entre outras coisas, mas o meu char, ele é muito básico, ele não tem muitos charms, muitos boss points e tal, então, eu vou considerar apenas o level e mais que level. Então, considerando isso, eu percebo que esse 4.700 foi um ponto fora da curva, mas existe vários leilões, aqui mesmo, ó, um personagem mais forte em calibra por 5.500, mas o valor, ele tá girando aqui entre isso mesmo, sabe? Entre 5 e 6, mas sei lá, 4.500 a 6, ó, nós temos outro ponto aqui de 3.400, então, eu tô já percebendo essa variável, de 4 a 6, que é o que o mercado está disposto a pagar. Dito isso, agora eu vou vir aqui em Histórico do Bazar e vou colocar leilões atuais, e eu percebo que eu não tenho concorrente, né? Aliás, até tenho aqui, tava apenas com lance, ó. E eu tenho, nesse momento, esses concorrentes no mercado, e o preço desses concorrentes é um por 5.800, mas ele tá com mais que level alto, outro por 5 e outro por 5. Então, como esses são meus concorrentes, o que eu vou ver aqui neles, né? Esse cara tem um level bem parecido com o meu, esse um pouco mais, e ambos têm dois de mais que level a mais que o meu, que é um mais que level ali, teoricamente, interessante, né? Esse aqui tem oito runas, esse aqui tem seis runas. Pós-points, esse tem 2.700, esse tem 1.400. Então, eu já sei mais ou menos o preço que eu posso pôr, né? Nesse momento, sabendo quanto que o mercado está disposto a pagar, que é entre 4 e 6, e os meus concorrentes estão em 5, quanto que eu posso pôr. Então, voltando aqui pro personagem, de uma forma muito simples, só abrindo pra vocês verem aqui, ó. Meu personagem, então, ele tem seis charms, exatamente igual um dos concorrentes que custa 5.000. O meu personagem tem 2.400 de boss point, também muito semelhante aos meus concorrentes, valores baixos, mas eu perco em 2 de mais que level. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Você abre a store, aí você vem aqui embaixo, aqui, ó, tem char bazar, ó. Setup char bazar. Eu atendo todos os requisitos, Então, eu vou colocar aqui um preço de 4.700, que foi, que é um preço que ele está dentro do que o mercado está disposto a pagar. Eu estou ali com 2 de mais que level, a menos que meus concorrentes. Então, eu abaixo um pouquinho o preço. E é isso, rapaziada. E agora, nos argumentos aqui, a gente tenta colocar aqui algumas coisas que podem chamar atenção, talvez, né? Como, por exemplo, sei lá, tem o pre adicional, eu posso colocar aqui que eu tenho ferumbras, essas coisas assim que, na prática, quando você vai vender, você não consegue colocar um preço a mais sobre ela. Mas quando você vai vender e você está concorrendo com outra pessoa, essas pequenas diferenças podem chamar atenção do comprador. E eu posso ganhar o bid, então, de pessoas ali que estão concorrendo comigo. E aqui, a data para acabar, eu vou colocar aqui na data mais rápida possível. E, simples assim, finalizamos, então, o nosso processo de venda do personagem. Em 5 minutinhos, a gente avaliou e colocou um personagem para vender. Agora, vamos à parte mais legal desse vídeo, que de fato está me animando, né? Por que eu precisei, então, vender aquele personagem e captar um pouco de recurso, né? Nesse momento, nós temos aqui no nosso personagem quase 26k de coin, tá? E esses 26k de coin serão utilizados aqui para o canal, para algo que está me animando muito e me dando vontade de jogar tíbia. A primeira coisa que você tem que entender é que esse MS aqui, ele vai continuar normalmente. Todos os dias, vamos fazer live, jogar duas, três horas nele, continuar com os projetos, continuar farmando, nada mudou. Mas depois que passa essas três horas, cara, se você está acompanhando a live, eu já estou, assim, empapuçado de tíbia, já fiquei enjoado e tal, eu já fecho a live e tal, mas eu quero fazer mais horas de live e trazer novos conteúdos. Aí, o que eu pensei, né? Que até eu comentei no vídeo de ontem, pô, vou fazer ali, então, né, um vídeo, comprar um outro personagem, que faça o nananana, aí eu pensei um negócio diferente. Eu vim até o bazar e comecei a procurar, então, magos, né? Vamos ver aqui os magos e tal, vendendo o meu personagem, com aqueles 26k de coin, que level que eu consigo um mago? Só que eu percebi que eu estaria no mesmo problema, que é entrar empapuçado daquela play depois de três horas. E foi aí que eu percebi uma coisa, cara. Eu quero trazer conteúdos novos, trazer coisas novas, séries novas pro globalzinho pra gente. E, meu amigo, eu nunca joguei de paladim. Aqui resolve todos os meus problemas, tá? Vamos continuar com o Sorcerer e depois a gente vai meter uma gameplay de RP, meu querido. Eu nunca joguei de RP, vai ser uma experiência nova, eu vou estar me divertindo pra caramba, eu vou estar aprendendo com vocês, trocando ideia na live. Pedindo dica de hunts, perguntando como que comba, como que cura, como que não sei o quê. E, mano, eu sinto que fazendo isso, eu vou conseguir passar cinco, seis horas jogando Tibia aí, ó. Vou nem perceber, porque eu vou estar me divertindo pra caramba, porque eu gosto muito de Tibia. Mas a minha vida inteira eu fui Master Sorcerer ou Elder Druid. Eu acho que fazendo isso aqui, eu vou conseguir trazer conteúdos muito diferentes, e eu vou me divertir de verdade com o jogo, né? E vai ser isso, cara. Com 30k de coin, qual char a gente consegue comprar? Será que é um 900? Enfim. Ah, mas você já vai... Nunca jogou de paladim, já vai jogar de level alto. É, desculpa, mas eu já quero jogar level altinho já. Queria entrar mais a fundo nesse assunto do paladim, mas o vídeo já tá com quase 13 minutos, cara. Então, por favor, põe nos comentários aqui o que você acha disso, né? Da gente ter o projeto de Sorcerer, que é aquele ali, e o do paladim simultaneamente, a live dos dois, conteúdo dos dois, e se divertir com isso, tá? E vou finalizar esse vídeo com um recadinho, então, tá? A nossa área de membros aqui, ela tá aberta, tá muito legal, tá? Tamo postando vídeo aqui com vocês, conversando com o Henrique, tá? O primeiro vídeo aqui, por exemplo, é um desabafo sobre uma situação que tá rolando na minha vida. O segundo é sobre bastidores aqui, coisa do tipo, e a gente conversa coisas que a gente não vai postar nunca aqui na aba de vídeos mesmo, tá? É coisas que a gente tem que falar ali com a nossa comunidade, trocando ideia. Tamo junto, pessoal. Foi o meu merchanzinho aí. Link da Amazon, se você quiser me apoiar no comentário fixado. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Se você ficou até aqui, raro quem assiste até o final, hein? Tamo junto e é nóis!